É esta que se urge formosa, como o sol durante na serra, como a bróra de luz adiante, qual exército em linha de guerra. É a virgem, a mãe regionária, é Maria, rainha do céu, quem nos faz ser a luz missionária, para o mundo levar até Deus. Quem nos faz ser a luz missionária, para o mundo levar até Deus. Para o ser, quem nos passa a lutar, grandes coisas por Deus empreender. É a virgem, a mãe regionária, é Maria, rainha do céu, quem nos faz ser a luz missionária, para o mundo levar até Deus. Quem nos faz ser a luz missionária, para o mundo levar até Deus. Quem nos faz ser a luz missionária, para o mundo levar até Deus.